Olá amigos, sou o Ricardo Viana. Nesse vídeo quero passar a vocês algumas dicas sobre sucesso, pessoal. Eu demorei muito tempo para aprender como trilhar um caminho para o sucesso. Você que tem uma meta, tem um sonho, a primeira dica é não pensar em fracasso. É eliminada essa palavra do seu vocabulário, eliminada a sua vida, porque o que muitos chamam de fracasso, pessoal, na verdade são formas de aprendizado e treinamento que a vida nos traz. Cada momento de insucesso, na verdade, são possibilidades de você aprender mais uma forma de como não dá certo. Então, assim como o Thomas Edison, que tentou quase 10 mil vezes até chegar a conseguir fazer a lâmpada, assim você tem que agir na sua vida. Todo o insucesso, toda a parte da vida, toda a coisa que dá errado, que as pessoas chamam de fracasso, na verdade são formas que você aprende de como não dá certo e você tem que procurar absorver nessas situações o melhor delas. Você tem que aprender com os erros e com isso trilhar um caminho diferente para chegar até o seu objetivo. Na verdade, a palavra fracasso não existe, isso está na mentalidade de cada um. Então, a forma como você vai encarar isso, vai encarar um insucesso, vai encarar algo que deu errado, é o que fará a diferença entre você atingir o sucesso ou não. A persistência é o que fará a diferença para você conseguir o seu objetivo ou não. Então, persista, sempre que tiver uma dificuldade, procure olhar nessas situações o que você pode aprender com elas. Procure encontrar coisas positivas quando encontrar situações que muitos consideram como fracasso ou insucesso. Na verdade, são formas que a vida está lhe trazendo para aprender cada vez mais com os erros. E, na verdade, nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Então, espero que essa dica sirva para você, você que está procurando se aperfeiçoar, está procurando treinar cada vez mais e atingir o sucesso de uma forma mais organizada, de uma forma mais fácil. Não tem forma fácil. Tudo que a gente faz é através de tentativas e erros. E quanto mais tentativas você fizer, maiores são as chances de você atingir o seu objetivo. Então, fica a dica para vocês. E você que é refrigerista e quer empreender cada vez mais, conheça o treinamento Reinstale-se. Um passo para você atingir os seus objetivos e saber qual o caminho trilhar e a forma como os grandes empreendedores, os grandes empresários de sucesso do nosso assessor conseguiram atingir os seus objetivos. Então, não esqueça de compartilhar com os amigos. Conheça o canal Viana Manutenção. Dá um pulinho lá, deixe seu like em nossos vídeos. Um abraço e até a próxima dica de Empreendendo com Sucesso.